T-Rex 500 com NASA Decolagem manual Agora modo APP Aqui ele já O solto estica ele nivela Agora eu vou colocar no piloto automático E olha que na rua aqui tem uma corrente fortíssima de ar Muito estável Impressionante Vou voltar para o modo manual E vou pousar 100% Vamos lá Vamos lá Obrigado.